Nós estamos aqui em Santa Maria, na pré-estréia mundial do filme Resistência. O filme foi gravado dentro de algumas importantes ocupações culturais e estudantis que aconteceram durante os meses interinos do Temer, entre as votações, a primeira votação do Congresso e a última votação do Senado, que decidiram pelo afastamento de Dilma. E, bem, ali dentro, algumas das principais bandeiras era a educação pública de qualidade, era uma cultura descentralizada. E aí a gente pensou em como fazer que esse filme dialogasse também em sua forma de exibição com as próprias causas que ele apresenta, que ele traz para um público que muitas vezes não conhece o que está acontecendo, o que aconteceu ali dentro. E aí a gente pensou nessas pré-estreias, em que cada um pega o filme e toma como seu e organiza o espaço. Foi assim que a TV Ovo organizou aqui em Santa Maria, que é a primeira exibição. E a gente acredita na importância de uma... como se fosse uma coerência mesmo, entre o que se diz e o como se diz. E é isso que, modestamente, a gente está tentando nesse lançamento. Então, esse processo surge basicamente como uma página de Facebook, a página Resistência Filme, e um videozinho convocando as pessoas a exibirem nos seus ocupas. E hoje, no dia... sei lá, tem 15 dias que a gente lançou, nem duas semanas que a gente lançou a campanha, já são 60 exibições confirmadas, todos os cantos do Brasil, do Sul, a Amazônia e algumas também fora do Brasil, nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. E quem quiser organizar, está convidado, o filme vai ficar no videocamp disponível para que as pessoas organizem e assistam a esses exemplos de resistência, também para se pensarem nesse momento que a gente vive, que eu acho que tem uma angústia de vários setores de não saber como reagir, como se posicionar, que o filme, de repente, seja um start para as pessoas se unirem e pensarem nessas formas. Obrigado. 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 Obrigado.